Senhor Presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar toda a nossa população que... Pois não, nobre vereador, pois não, pois não. Pode falar, com vontade. Vereador Sakaia, obrigado por conceder-se a parte do ministro da vossa fala. Serei muito breve para não interromper, sei que o senhor traz assuntos sempre pertinentes para esta casa. Apenas para cumprimentar as palavras do vereador Purino, dizer da satisfação de ouvir do líder do prefeito, da importância do nosso projeto, vindo a esta casa, e da pertinência do que ele pede como complemento no projeto. Nós temos em mãos aqui uma obra realizada em 2 mil na nossa cidade, por exemplo, apenas para servir de parâmetro, do que o contrato original era de 217 mil. E essa obra foi finalizada por 665 mil reais, mais de três vezes o valor do contrato original. Então, a prudência e a importância desse projeto de lei, ela é muito grande. Obrigado pela parte, tenha uma boa fala. Eu quero cumprimentar toda a nossa população que acompanha pela TV Câmara, TV Prevê. Também quero cumprimentar toda a nossa população, todos que estão na galeria desta casa. Boa tarde. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala. Nós tivemos aí, antes de nós estarmos, de virmos para a sessão, o Davizinho deu um susto em nós. Deu um susto. Nesse momento ele está na UTI da Unimédia, mas foi uma questão de mudança de leite e, infelizmente, o médico solicitou para que mudássemos o leite dele agora. E hoje nós vamos fazer essa mudança e o seu organismo não aceitou. Houve uma alergia, foi rápida a alergia nele. E ele nos deu um susto muito grande. E que precisamos ter aí acompanhamento do SAMU. E quero aqui fazer meus agradecimentos ao SAMU por esse atendimento. Mas agora está bem. Agora estou mais relaxado, mais tranquilo. Porque o Davi agora está melhor. Senhor presidente, eu quero dizer a toda a nossa população. Nós trouxemos alguns assuntos na semana passada, nesta tribuna, sobre o que ocorreu no PAI na quarta-feira que nós tínhamos estado lá. E o que me chama a atenção é que a imprensa fez a sua cobertura aqui, o Jornal da Cidade, tanto o Jornal da Cidade como a imprensa falada, escrita. Mas o que me chamou a atenção foi as declarações do nosso secretário, Fernando Monte. E aqui eu quero lhe responder na tribuna desta casa, que é o instrumento que nós temos. Mas eu quero lhe responder com muita responsabilidade. Quero responder educadamente, porque é o meu perfil fazer isso. Quando o senhor secretário vai à imprensa, ou quando a imprensa questiona ele, questionado o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, criticou duramente a ideia sobre o projeto que nós demos entrada nesta casa. E ele vai um pouquinho mais longe e diz assim, dá para perceber que a partir de alguém que entende nada, nada sobre o serviço de saúde. Esse é o primeiro tópico. Mas ele vai um pouquinho mais longe e diz assim, dá para, parece que, aliás, que a saúde voltou a ser a pauta da Câmara, não porque cresceu a preocupação com o assunto, mas pela proximidade do período eleitoral. Senhor secretário, eu acho que o senhor não é secretário da nossa cidade. Vou começar por aqui. Eu acho que o senhor não é secretário da saúde da nossa cidade. Por quê? Eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria de fazer um convite. Vai fazer uma visita no pronto-socorro da nossa cidade. Vai fazer uma visita no pronto-atendimento pai da nossa cidade. E o senhor verá com seus próprios olhos, como eu já vi, como os vários vereadores desta casa já viu, a situação que se encontra o nosso pai, como também o nosso pronto-socorro municipal. Quando nós chegamos lá quarta-feira agora, quarta-feira passada, nós fomos verificar, quando eu usei essa tribuna dizendo que tinha criança lá, pai, que tinha ficado lá quase seis horas, o diretor, o próprio diretor do pronto-socorro, disse, dizendo o seguinte, que isso não era, o máximo era três. A imprensa foi lá no local, mas não foi no dia que eu fui, foi nos outros dias dessa semana. E a imprensa vem, ela traz assim, olha, de novo queixa pela demora em atendimento no pai. E a imprensa faz aqui uma comparação do seguinte, a reportagem esteve no local por volta das vinte e uma horas, vinte e uma horas, e cerca de trinta crianças esperavam, algumas alegavam que estavam lá há seis horas. Então, não é o virador Sakai que não entende nada. Não é o virador Sakai que não entende, não, muito pelo contrário. O que eu quero dizer nessa tribuna é o seguinte, vocês não estão querendo enxergar a realidade. Vocês não estão querendo enxergar a realidade, a demora, a demanda que está ali no pronto-socorro, no pai. Agora, eu estive lá, essa semana. Mas eu confesso a vocês, confesso ao senhor secretário também, que eu tive pena, pena, sabe de quem? Dos profissionais que estavam atendendo ali. Sabe por quê? Porque a demanda é tão grande para a nossa cidade, e nem sequer para fazer um projeto, um projeto nesse momento em que a situação da saúde, principalmente nesse período aí que nós estamos vivenciando, o pai está lotado, mas não tem um plano de emergência. Não tem um plano de emergência. E agora o virador Sakai vem a esta casa, apresenta um projeto, e esse projeto vai começar a tramitar nas comissões, querendo ajudar, querendo resolver, querendo que as crianças, querendo que as pessoas que vão à procura do atendimento médico na nossa cidade, fica menos possível esperando o tempo lá, menos possível for. Não para ficar esperando seis, quatro, cinco horas. Não, meu senhor. Agora, o que me chama mais a atenção, é que a imprensa foi novamente lá esta semana, duas vezes, duas vezes. E aqui diz assim, olha, o pai, a filha e a saga na saúde. E fizeram até um mapinha. E eu gostaria até de mostrar. Está aqui, olha. Agora, eu gostaria de saber, senhor secretário, qual é o projeto que a vossa excelência tenha para esta casa, para esta cidade, para que nós possamos atender a população na hora que precisa, quando vai até aquele local. para não ficar esperando seis, sete, oito. Qual é o projeto que o senhor tem para nós resolvermos esse problema? Se nós não sabemos fazer projeto, então, traga para esta casa projeto. Traga para esta casa projeto, em que a população possa ser beneficiada. mas não desta forma. Senhor presidente, me desculpe, mas eu tenho o que dizer, eu tenho o que dizer, nós aprovamos a fundação, e a fundação até agora não andou. Não andou. Vamos então usar a fundação, vamos contratar os médicos, porque médicos nós temos. O que está acontecendo é o seguinte, precisa pagar melhor os funcionários. Isso sim. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Vereador, apenas contextualizando, como presidente da Comissão de Saúde da Casa, a partir da sua colocação, na última sessão, entramos em contato diretamente com o senhor secretário, sobre as ocorrências do PAI, e ele será provocado formalmente, no sentido de responder sobre o que se passou. Também indaguei sobre o atual estado da fundação, como resposta às nossas necessidades de saúde, uma vez que foi aprovada. Então, também será formalizado uma solicitação de posicionamento do senhor secretário, em relação a esses temas, do ponto de vista da Comissão de Saúde da Casa, a partir das suas denúncias. Senhor presidente, só para me concluir. Muito obrigado, senhor nobre vereador. Mas nós estamos fazendo o pedido e nós estamos requerendo tanto as fichas que foram atendidas nesses dias, para que nós possamos montar para a população a verdade. e a nossa qualidade de zen, que nós possamos, qual o departamento a quem cause perfeito